Olá, muito bom dia, boa semana para todos. Daqui a pouquinho vamos iniciar mais uma aula de ginástica aqui no Facebook da Sojuris. Vai se preparando aí, coloca seu tênis, coloca sua roupa de ginástica e vem comigo. Daqui a pouquinho, 9 horas, eu inicio mais uma aula, ok? Até já! Então, vamos lá. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 DO OUTRO LADO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL QUER A CIDADE NO BRASIL QUER AGRADECER A GALERA QUE ESTÁ ACOMPANhando O PESSOAL LÁ DE SANTOS TAMBÉM UM GRANDE ABRAÇO O BRIGADO PELO CARINHO GALERA DE SANTOS AÍ VAMOS LÁ ENTÃO PESSOAL PRIMEIRO EXERCÍCIO HOJE NÓS VAMOS AQUI FICAR NESSA POSIÇÃO E FAZER A ELEVAÇÃO DA MÃO ACIMA DA CABEÇA ENTÃO É UM DESENVOLVIMENTO O EXERCÍCIO POR OMBRO ONDE NÓS VAMOS FICAR TOCANDO A MÃO EM CIMA E VOLTANDO FLEXIONANDO O COTOVERO TRINTA SEGUNDOS DESSE MOVIMENTO NÓS VAMOS REALIZAR ELE DUAS VEZES COM INTERVALO DE QUINZE SEGUNDOS OK? VAMOS LÁ? VAMOS LÁ? FLEXIONA E ESTICA LÁ EM CIMA DA CABEÇA VAMOS LÁ? ISSO BORA GALERA VAMOS COMEÇAR BEM ESSA SEMANA VAMOS SE EXERCITAR VAMOS MOVIMENTAR O NOSSO CORPO ISSO DESCANSAS RESPIRAS 15 SEGUNDINHOS E VAMOS FAZER MAIS UMA VEZ ESSE EXERCÍCIO OK? PREPARA PARA MAIS UMA SÃO SÓ 15 SEGUNDOS DE DESCANSO ATENÇÃO VAI MAIS UMA VEZ MAIS UMA VEZ SE VOCÊ TEM UM PEZINHO AÍ NA SUA CASA PODE PEGAR ELE COLOCA UM EM CADA BRAÇO E VAMOS FAZER JUNTO COMIGO O PEZINHO AJUDA A FORTALECER A MUSCULATURA MAS SE VOCÊ NÃO TEM O PESO TAMBÉM NÃO TEM PROBLEMA O PESO DO SEU CORPO VAI TE AJUDAR A FORTALECER DO MESMO JEITO ISSO MUITO BOM COMEÇAMOS BEM AGORA O PRÓXIMO EXERCÍCIO NÓS VAMOS FAZER A NOSSA MARCHA ELEVANDO OS JOELHOS E O BRAÇO FLEXIONADO A GENTE VAI FECHAR AQUI NA FRENTE FECHANDO E ABRINDO COM O COTOVELO FLEXIONADO ENTÃO ESSE MOVIMENTO AQUI DURANTE 30 SEGUNDOS VAMOS LÁ? VAI ISSO ISSO VAI LEVANDO O JOELHO VAMOS LÁ? VAMOS LÁ GALERA CONTINUA Muito bem Descansa 15 segundinhos E vamos repetir mais uma vez Quero ver vocês todos aí em casa animados Dispostos a fazerem mais uma aula aqui comigo Quero animação aí, galera Bora para mais uma Vamos lá Mais uma, vai Levanta meu joelho, um pouquinho mais intenso agora Isso Vamos lá Vamos lá Muito bem Descansa Próximo exercício Agora nós vamos elevar o joelho e bate a mão por baixo da coxa aqui Tá bom? Alternando perna Uma perna de cada vez Já vai movimentando o braço junto Abrindo Abriu, toca a mão lá de baixo Nós vamos fazendo esse movimento durante 30 segundos Ok? Vou ficar de lado para vocês verem melhor Agora, atenção Vai Ó Isso Aqui, ó Vamos lá Vai alternando a perna É isso aí Toca as mãos lá embaixo da coxa Continua Continua Isso Descansa Se prepara Se prepara Se prepara São 15 segundos de intervalo Para mais uma repetição desse movimento Ok? Ok Vamos lá Atenção Pode começar Vai Isso É isso aí Galera Bora Fazer ginástica Isso Bate a mão por baixo da coxa Eleva o braço Povimenta todo o seu corpo Não para não Continua Aí Muito bem É isso aí Galera O próximo exercício é um pouquinho mais difícil É um agachamento com chute Então nós vamos realizar O movimento do agachamento Levando o bumbum para trás Sem deixar o joelho passar na pontinha do pé E chuta Agacha E chuta Alternando Uma perna de cada vez Ok? Então agachou Chuta com a perna direita Agacha de novo Chuta com a perna Esquerda 30 segundos Realizando esse movimento Vamos lá comigo? Atenção Vai Agachou Chuta Agacha Isso Põe força nessa perna aí Vamos lá galera Chuta Isso Vai Dá um bico nesse coronavírus aí Manda ele bem longe de você Espanta Espanta esse vírus De perto de você Deixando o seu corpo Mais resistente Mais forte Para nenhuma doença Te pegar É isso aí Descansa 15 segundos E vamos fazer mais uma vez E vamos fazer mais uma vez Bora 15 segundos Respirou Em 3 2 1 1 Vai Mais 30 Agacha e chuta Isso Não tem tempo ruim aqui não Pessoal Vamos lá Agachou e chutou Agacha bem Joga esse burro para trás Fazendo de conta que está sentando no banquinho Atrás de você Para não machucar a articulação do joelho Agacha E chuta Alternando pernas Isso Aí Descansou Como é que você está? Está bem? Que bom Vamos lá para mais uma Sem parar Agachou agora Vai estar segurando Um peso aqui na sua Na sua mão Palma da mão para cima Fazendo de conta que você está com peso aqui Agacha E eleva esse peso Pesou Tá? Estou fazendo o agachamento E Levando O braço acima Da cabeça Ok? Vai elevando 30 segundos Desse movimento Vamos queimar Vamos fortalecer a coxa Os membros inferiores Deixar a perna bem forte Atenção Vai Agachou Empurra Agacha Empurra Ó Isso Empurra Fazendo de conta que tem um pezinho Nos seus braços Empurra Estica o braço Na hora que você subir Isso Vamos lá Não para não São 30 segundos Muito bem Descansou Para nós fazermos o próximo Próxima repetição Ok? Prepara Perna Perna Aberta Na largura do ombro Para você fazer Levando o bumbum lá para trás Põe a mão do lado do ombro Isso E empurra Vamos lá Mais 30 Mais 30 Vamos mexer todo o nosso corpo Isso Isso Leva esse bumbum para trás Não deixa o joelho passar na pontinha do pé não Continua Ai não para não Vamos lá galera Isso Muito bem Continuando Sem parar Permanecendo aí no exercício Agora Nós vamos fazer a nossa corridinha Elevando o joelho E bater a mão na coxa Ok? Na pontinha do pé Para não ter Muito impacto no chão No solo Nós vamos fazer a nossa corridinha Elevando os joelhos E bater a mão na coxa 30 segundos Vamos lá Posso começar? Então vai Isso A mão fica na altura do ombro lá Levanta o joelho Bate a mão na coxa Se estiver fazendo muito barulho A corridinha Você está fazendo errado O menos De barulho possível Seria Melhor para não ter Impacto no chão E machucar as suas articulações Aí Descansa 15 segundos E daqui a pouquinho Mais uma repetição Desse movimento Está suando a camisa? É isso aí Agora o próximo Mais uma vez A nossa corridinha Aumenta a sua intensidade Eleva mais o seu joelho Vai aumentando Para que você possa melhorar Cada vez mais Vamos lá Mais uma vez Valendo Bate a mão na coxa Deixa a mão lá no alto Na altura do seu umbigo E eleva bem o seu joelho Na pontinha do pé Continua Para não Contrava aí o abdômen Sem flexionar a coluna Isso Muito bem Agora o próximo exercício Nosso É no chão Para o nosso abdômen Fortalecer O abdominal Pranchinha 30 segundos De prancha Realizando O movimento de prancha Nós vamos deitar no chão Usando o antebraço Nós vamos apoiar O nosso antebraço No chão E Ficar lá na pontinha do pé Sem o bumbum Estar muito levantado E nem muito abaixado Reto Corpo reto 30 segundos Parado Nesse Nessa posição Ok? 30 segundos Nessa posição Vamos lá Valendo Tchau Tchau Isso. Fez. Conseguiu fazer? Treveu o corpo um pouquinho? É normal. Você está fazendo força e o corpo treme mesmo por causa da força que você está realizando. Mais uma vez. Mais uma vez. Vamos fazer a pranchinha. 30 segundos. Coloque o seu antebraço no chão. Ok? Estica o seu corpo e apoia o corpo no antebraço e na pontinha do pé com os pés unidos lá atrás. 30 segundos. Vamos lá. 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 Aí, muito bem Conseguiu permanecer na posição? Que bom Se você não conseguiu Vamos continuar treinando Você vai melhorar cada vez mais E daqui a pouquinho você consegue Terminar alongando Abre a perninha Joga o braço por cima da cabeça Joga bem, estica Do outro lado Olha lá para a mão Sente alongar toda a região Lateral aqui do corpo Do tronco Isso Agora lá na frente Gira bem o tronco Gira Do outro lado Juntos pezinhos Segurando em baixo Puxa a pontinha do seu pé Sente alongar a parte posterior Da perna Do outro lado Pega o outro pé Estou suando, hein, galera? Espero que vocês também estejam suando Aqui está caindo gotas de suor Isso é bom sinal Queimando calorias Se esforçando bastante Ok É isso aí, pessoal Lembrando que De segunda a sexta Nove horas Estarei aqui ministrando Aulas de ginástica Assim como foi hoje Para você que está aí Na sua casa Querendo se movimentar Se exercitar De segunda a sexta Nove horas Estou aqui No Facebook Deu a sua juros Te vejo amanhã Obrigado pela sua presença Pela sua participação Fiquem com Deus Tchau